Boa noite minhas amigas, meus amigos, meus seguidores amados, queridos, muito boa noite a vocês. Hoje eu vim dividir com vocês uma dica ou experiência que eu tô fazendo com o meu cabelo, porque eu tô fazendo mechas no meu cabelo, pra ele ficar com mecha loiro, então isso tá deixando meu cabelo muito ressecado, muito danificado, com frizz, então não tá o cabelo assim bonito, do jeito que eu quero que fica. E eu tô fazendo muitos testes assim com shampoos, com creme, máscara, e eu queria dividir com vocês o que que tá sendo bom pro meu cabelo e o que que não tá sendo bom. Quem sabe vai ajudar alguém de vocês aí. Mas antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês que já deixem o seu like aí, se inscrevam no nosso canal, que este canal também é seu, é nosso, então se inscreva, ativa o sininho pra que você possa tá recebendo em primeira mão os novos vídeos que eu vou estar postando, ok? Deixe muitos e muitos likes aí. Obrigada! E agora vamos lá. O primeiro shampoo que eu vou estar passando pra vocês, dividindo com vocês, é este aqui, ó. Essa marca parece que é uma marca boa, assim, conceituada, mas pro meu cabelo eu não achei que ela cumpriu o papel dela, que ela promete aqui. Reconstrução essencial é o que fica... Reconstrução profunda. Então, como o meu cabelo tava muito ressecado por causa das mechas e muito danificado, eu não achei que ele fez o que promete aqui na embalagem. Eu achei que meu cabelo ficou ainda bem ressecado, com frizz, que não foi, assim, o shampoo. Foi o shampoo, entende? Um shampoo que deixa o cabelo ressecado e com bastante frizz, eu não gostei. Pra mim, eu não gostei. Com o cabelo loiro, eu não gostei desse shampoo aqui pro meu cabelo. Pode ser que pro seu fica bom. Vamos ao outro da mesma marca. Este aqui é nutrição intensa, da mesma marca. Então, este aqui foi um pouquinho melhor pro meu cabelo, mas também não achei o shampoo. Achei o shampoo, entendeu? Não fez o que realmente fala que é nutrição intensa, que nutre o cabelo intensamente. Não achei isso. Ainda ficou desnutrido, ressecado, faltou muita hidratação e eu não gostei. Não achei que realmente valeu a pena eu comprar. Agora, o outro que é o liso, o liso duradouro, que fala antifreeze, também da mesma marca. Também não achei isso tudo. É um shampoo, sabe? Como qualquer outro mais simples, assim, que você vai lá e compra e que não faz o efeito que promete na embalagem. Que realmente não gostei, entendeu? Não achei que ele faz o que promete aqui. Mas pode ser que pro seu dá certo. Eu tô falando do meu cabelo que tava muito ressecado, muito danificado por causa das mechas. Agora eu vou partir pro outro shampoo. Que também não foi tão barato assim. Aquele shampoo ali, todos eu paguei por volta de 14, 15 reais num atacadão aqui. E esse aqui eu paguei na promoção, me parece que foi uns 16 reais ou 15 na promoção, num supermercado. Também eu não gostei desse shampoo aqui pro meu cabelo. Ele promete que é liso e longos. Cresce o cabelo, né? E fica... Mais liso, sem frizz também. Bem mais liso e sem frizz. Então, eu não achei isso realmente no shampoo. Eu não gostei desse shampoo aqui também. Se fosse pra mim comprar de novo, eu não compraria. Entendeu? Pro meu cabelo eu não gostei. A única coisa que eu sei que ele fez no meu cabelo foi crescer rapidamente. Tem mais ou menos umas 3 a 4 semanas que eu estou usando isso aqui. E eu não achei que faz realmente liso, hidratado, um cabelo sem frizz, bonito. Não gostei. Então, não compraria. Agora, vamos passar pros cremes, pras máscaras. Eu vou começar pela mesma marca. Essa marca aqui também promete que deixa o cabelo super liso, sem frizz, liso, um liso realmente e sem frizz. Tá muita propaganda aí no YouTube, mas pra mim eu não gostei. Eu achei que não fez praticamente diferença nenhuma pra mim. Deixou meu cabelo ainda ressecado, com frizz, nada quase de hidratação. E olha que eu deixo mais de 5 minutos, bem mais. E põe até a sacolinha, sabe? Toca, não resolve. Pro meu cabelo eu não gostei também. Não compraria de novo pra mim. Também eu paguei na volta de 15, 16 reais na promoção. Não gostei. Agora, já a marca mais barata. Comparado àquela ali, eu deixo esse aqui 3, 4 minutos ou até menos. E logo que eu passo, eu já sinto uma diferença. Ele promete um liso perfeito. Então, não tá falando aqui de hidratação. Ou tá? Não. Não que eu tô vendo. Contrações, né? É um liso perfeito. Bom, eu achei que ele hidrata. Mas liso, liso, é, fica. Mas não é tão esse liso perfeito assim, não. Eu gostei. Gostei bem mais do que aquele lá. Em relação à preço, esse aqui é bem mais barato do que aquele lá. Principalmente se achar na promoção ou atacadão, né? Esses mercados mais baratos. Eu gostei bem mais desse aqui do que aquele lá. Agora, vamos passar... Eu compraria desse aqui de novo. Até... Eu vou mostrar que ele já tá quase acabando. Esse aqui tem bem mais tempo que eu tô usando, ó. E eu uso ele pra finalizar depois daquele lá. Porque realmente esse aqui pro meu cabelo é melhor. Agora, esse aqui como eu já usei umas três, quatro vezes. É, por aí. Olha aqui. E eu não gostei. Não compraria. Já falei, né? Agora, essa aqui é máscara pra tonalizante. Essa máscara aqui... É... Eu gostei bem mais dela do que aquela profissional. Eu comprei várias, várias máscaras tonalizantes. Nenhuma eu gostei. Só dessa aqui que eu gostei um pouquinho mais. Que é da Rinode. Essa aqui, por exemplo, que é própria pra salão. Que tem uma marca aqui muito boa. Que diz que é pra salão. Que é profissional. Então, essa máscara eu não gostei pro meu cabelo. Não sei se é eu que não sei passar igual no salão. Não sei. Mas eu não gostei, não. Ela, dependendo tanto que eu deixo, ela mancha rapidamente. E não... Deixa ressecado. Eu não gostei. Não gostei mesmo. Pra mim, passar. No meu cabelo, eu não gostei. Não compraria de novo ela. Pra mim. Passar, né? Eu prefiro essa aqui. Essa aqui, sim. Eu compraria de novo. Apesar que ela não é tão baratinha também. E é bem menos do que aquela lá. É 190. Aquela lá é 500. 500 gramas. Então... Mas eu prefiro essa aqui pro meu cabelo. Ela deixa mais hidratado. E é bem mais fácil de passar. E... E realmente, ela... Ela deixa o cabelo mais liso. Mais cheiroso. Mais sedoso. É bem melhor. Depois do shampoo, eu passo essa aqui. Hoje eu passei essa aqui. Depois, essa aqui. Tudo pro meu cabelo ficar hidratado e liso. Perfeito. E ainda assim, não ficou. E depois, esta aqui. E esta que deixa meu cabelo melhor. Então, é isso. Meu cabelo, mesmo com isso tudo, não tá ficando hidratado. Não tá ficando do jeito que eu quero e preciso que ele fique. Eu... Esta semana ainda, eu vou fazer um shampoo que eu andei pesquisando muito sobre isso. Aprendendo. E vou fazer o meu próprio shampoo hidratante. E promete que não vai precisar de tantos cremes, de tantas máscaras. Somente o shampoo hidratante e depois um finalizante. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o finalizante também que eu comprei. A marca é boa. Mas, pro meu cabelo, não achei que é tão assim também, não. Finalizante isso aqui. É... Quando você vai secar seu cabelo, passar. Eu acho que ele é um produto bom. Mas, não achei que faz tudo o que promete aqui, não. Pro meu cabelo. Não achei isso tudo, não. Então, esta semana eu vou estar fazendo o shampoo. E aí, eu vou tentar usar só esta aqui pra finalizar. Pra ver se realmente meu cabelo fica melhor, mais hidratado e mais bonito. E... Então, é isso, meninas. Deixa muitos e muitos likes aí. Compartilhe. Comente. Se inscreva mesmo no meu canal. Chama mais pessoas, amigas. Tudo que vai ter muitos vídeos novos aí. Sobre cabelo. Sobre sabão. Um monte de coisas novas que vêm por aí. Então, eu conto com vocês. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês gostaram. E fiquem com Deus. E tchau! Tchau!